Sem tempo para treinar, tá? Vamos achar algumas soluções. De manhã ou na hora, você pode tirar 10 minutos antes, né? Como eu te falei, você nem lavar o osso, se não quiser. Vai lá, pega o instrumento, deixa ele do teu ladinho, o instrumento tem que ficar aqui, em pé, te olhando, totuquinha. Sabe? Não deixa o instrumento nos veios, não deixa nada. Se não vê, tu não vê ele, ele não te vê, entendeu? Então deixa ele ali, se tu vê ele, ela pega em 5 minutos. Pegou, memorizou a escalinha, memorizou, beleza, já foi, tá? É outra coisa, é, vê filme, tá lá vendo um filme, qualquer horário, vejo, né? A noite, vejo trabalhar, deixa eu ver um vídeo no YouTube. Aí já tá ali, tá lá aqui, ó, tá te olhando. Chegou, olhou, tá lá vendo um vídeo lá no YouTube, um negócio, cara, 10 minutos, tá lá, pega ali, enfim, tá olhando, entendeu? Aí lembra, vai, olha, tu for olhar e tu vai, e, e, não vai olhar no YouTube, provavelmente tu vai, e, e, vai perder ele, vai dar uma pausa lá. Dá uma pausa, lembra? Né, lembra? Tá, beleza, depois que tu lembrou, aí tu fica, a velha, tu fica exercitando. Beleza, mas é mais uma coisa que você pode fazer. Outra coisa, ele nem é o pra caramba que eu faço, cara, é, é loucura. É, no banheiro, cara, cara, quando eu vou no banheiro, sabe, fazer o número 2, cara, eu levo a guitarra. Aí já sabe, né, a galera, meu irmão, sai no banheiro mais, aí eu fico lá, entendeu? Cara, é uma coisa, assim, natural minha e eu fiz muito. E hoje eu faço ainda, quando eu vou, tipo assim, é, hoje eu já, claro, a gente já praticou bastante, já tem. Uma coisa, eu tô fazendo uma música, fazendo uma música, eu não quero perder a inspiração dela, se eu tiver, ou é uma guitarra aqui, ou o violão. Mas eu vou cá, eu vou no banheiro, eu vou no banheiro, eu levo o instrumento junto, não posso perder aquele momento. Entendeu? Pra não perder a inspiração, não perder o que tá surgindo. E é assim, então, entendeu? A gente acha horários, assim, acha tempo pra estudar, entendeu? Mas assim, tem que tá afimzão, tem que tá querendo mesmo. Mas assim, às vezes a gente não se liga nesses detalhezinhos que você pode. Uma coisa importante é deixar o instrumento assim, ó, te olhando ali, ó. Não tem mais tanquezinha de instrumento, dá uma opra, mas tanquezinha, não é caro, né? Deixa ali, ó, assim, ó, a minha aqui, deixa no, entendeu? Fica, deixa ali em pé, e fica, acordou, já tá ali, já tá olhando, entendeu? É muito bom. Vai ver como tu vai se inspirar mais ainda pra tocar. Não deixa dentro do bag, não. Tá? Tira. E é isso aí, né? É... Proveço...